Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar, ensinar pra vocês a sandalinha Luciane no tamanho de 11 centímetros, tá? Já tem aqui no canal ela no tamanho de 9 centímetros, tá? Essa de 11 centímetros, meninas, a cliente mediu o pezinho do bebê, deu 10,3 milímetros, coisa assim. E aí ela escolheu que eu faça, né, pra me fazer no tamanho de 11 centímetros. Eu não sei dizer pra você quantos meses tem a bebezinha dela, tá, ó. Não mudou na dica de nada, continua a mesma coisa. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que foi feito. Pra fazer essa sandalinha, né, ó, eu utilizei aqui a fivelinha do Emílio, tá? Vou deixar bem aqui pra vocês pintar, mandar pra ele falar assim, ó, quero essa fivelinha aqui, né, Que a Yarinha mostrou no canal, ó. E o contato do Emílio tá aqui na descrição desse vídeo. Assim como tá o contato do Emílio, também tem o contato da Cliques Etiquetas, né, Que faz as minhas etiquetas a partir de agora, ó. Essa aqui é na cor pretinha, normal. Essa aqui tá escrito em dourado, né, metálico assim. E esse no prata. Todas essas três aqui foram feitas no cetim, tá ok? É, pra fazer essa sandalinha eu utilizei a agulha 1.75, tesoura, a misturinha que vai tá aparecendo aqui em cima, é só você clicar. Não é necessário por tá colocando o álcool, tá? Essa misturinha serve só pra moldar o sapatinho e não para endurecer, tá? Dentro do sapatinho eu coloco, meninas, uma palmilhinha de EVA puro, ó. Isso aqui fica a seu critério de pôr ou não, tá? Pra auxiliar na hora de eu tá riscando pra minha palmilhinha ficar certinho, Eu utilizo os moldes que a Karina confecciona e vende. Esses moldes foram confeccionados, né, sobre medida do tamanho das minhas solinhas. Com base do tamanho das minhas solinhas. E, ah, eu quero comprar esses moldes. Aqui também tem, na descrição, o contato da Karina, tá ok? Tem os links, esses links, é só você clicar que vai direto pro WhatsApp do vendedor. Do Emílio, da Karina, da Pix Etiquetas, né? E sem contar que também tem o link, o site da Asset Place, que é aquelas caixinhas favoritas, né? Essas caixinhas aqui, ó, de acetato. Esse aqui é o sapatinho Ana com o lacinho de pérolas, né? E a tiarinha também. Tem já tudo aqui no canal. Então, vamos lá. Utilizei as linhas do recebido da Supremo. Aí eles fecham. A tex dela é de 295. Deixa eu olhar aqui, ó. 295 você vai usar um fio. Tex 300 vai usar um fio. Você vai usar dois fios quando for tex de 145 ou tex de 151. Certo, meninas? Então, vamos lá. Mãos a obras. Chega de falar. Bom, meninas, esqueci de falar que também iríamos precisar da agulha de tapeçaria. Mas isso aí vocês já imaginariam, né? Porque vamos ter que costurar. É, vamos lá. Já estou aqui com a solinha pronta. Solinha de 11 centímetros. Já tem o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? Só um momento. É, para cada sandalinha vamos fazer duas solinhas, tá? Duas solinhas. Então, já ocupei as outras duas ali e duas aqui. Então, você confecciona aí quatro solinhas dessa daqui. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui por onde que nós vamos começar. Vamos começar por essa tira aqui, ó. Do meio aqui. Tá bom? Essa aqui do dedinho. Ali, eu já fiz o pé direito. Eu já fiz aqui o pé direito. Então, nós vamos fazer o quê? Pé esquerdo. A marcação do dedinho é igual as demais outras sandalinhas. Tá certo? Então, vamos lá. Cadê minha agulha? Ó, aqui eu deixo a linha um tamanho aí de uns 20, 15 centímetros antes de começar. Pra tá fazendo aquele detalhe. Esse detalhe não é obrigatório. Eu já vi meninas que não fazem. Fica linda do mesmo jeito, ó. Que é esse detalhezinho aqui. Esse enroladinho aqui, tá? Na pontinha. Então, vamos lá. Vamos localizar aqui. Eu já fiz aqui, ó. Vou até virar de frente pra ficar mais fácil. Eu já fiz aqui o pé direito, que é aqui. Então, você iria começar fazendo aqui. E como eu vou fazer o pé esquerdo, eu vou começar fazendo ele aqui. Né? Perdão, meninas. Confundi tudo aqui. Confundi tudo. Calma. Respira. Calma, respira. E é assim mesmo, né? Ó, aqui o pé direito. Se você fosse fazer o pé direito, seria desse lado aqui, né, meninas? Como eu vou fazer o pé esquerdo, eu vou começar fazendo desse lado aqui. Pro dedinho ficar pra cá, né? Então, o pé direito seria aqui e o pé esquerdo aqui. Isso aqui, na hora de você fazer, se você tiver com muita dúvida, pra não tá errando, faz primeiro essas partes dos dedinhos das sandalinhas. Porque assim você não vai confundir. Pega a receita, quando você estiver fazendo. Jesus, cada vez mais o foco some. Pega a sandalinha, faz as duas solinhas. Aí, primeiro você faz um, aí você pega a sandalinha e faz o outro. A parte do dedinho, pra você não se confundir. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui a parte do dedinho. Vamos localizar. Aqui está aqueles cinco pontos altos juntos, né? Eu vou entrar aqui no último. Entre o último e o antepenúltimo daqueles cinco. Vou entrar aqui no meio, tá? E aqui está o último aumento dessa carreira. Vou entrar no meio do aumento. É a mesma coisa das outras sandálias, né? Aí, aqui, ó. Vou passar aqui o nozinho, eu gosto de deixar ele aqui embaixo, né? E vou fazer o seguinte. Aqui eu não conto, essa laçadinha eu não vou contar. Tá? Agora, aqui eu vou fazer o quê? Uma sequência de quatro correntinhas. Uma. Pegando aqueles dois fios, tá? Que eu deixei. E a da linha. Não sei o que está acontecendo. Hoje o foco está meio chatinho. Já fiz uma, duas, três, quatro. Agora, aqui eu faço o quê? Eu solto aquela linha menorzinha e vou ficar só com o fio do novelo. Deixo ela aqui pra baixo. Aí, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. Essas duas correntinhas, ela já vai equivaler... Deixa eu pausar aqui tudo. Aí, essas duas correntinhas aqui, meninas. Elas já vão ser... Ela vai equivaler como se fosse a um ponto baixo, tá? Então, aqui dentro dessa casinha aqui, ó. Da correntinha, da terceira, né? Uma, duas, três. Aqui dentro eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. E mais outro ponto baixo. Que contando com aquelas duas correntinhas, ficaram três pontos baixos aqui dentro, tá? Aí, aqui, ó. Eu já puxo a minha agulha pra esse fio aqui não ficar me atrapalhando. Puxo a minha agulha. Puxo a linha, né? E vou esconder esse fiozinho aqui, tá? É igual a das outras sandalinhas. Essa dica aqui, ó. Então, eu puxo aqui pra trás. Conforme... Conforme aqui, ó. Ó, ele tá lá atrás. O que que eu vou fazer? Vou passar aqui, assim, ó. Pra ele ficar como se fosse a laçadinha da correntinha. Eu entro aqui na correntinha de baixo e puxo o fio pra baixo, né? Ó. Puxo ele aqui. Aí, eu venho aqui no outro também. Gente, se você não quiser fazer isso, tudo bem. Você não faz. Só que eu vou falar por que que eu gosto de fazer. Vou falar aqui. Por quê? Além dessa parte aqui, se eu fizer só com uma perninha, essa correntinha aqui da onde fica o dedinho, ela fica muito fininha. Né? Ela fica muito fina. E aí, eu fazendo assim, ela fica... As correntinhas ficam com fio duplo, né? E aí, ela fica grossa. Ela fica grossa. Aqui fica uma... Ela fica num negócio bom aqui pra pôr no dedinho, tá? Aí, agora, eu vou enrolar, tá bom? Isso aqui não... Se você não quiser... Ai, não gosto, não quero fazer, acho feio. Tudo bem. Cada um faz do jeito que achar que fica bonito, fica melhor. Eu só venho aqui mostrar do jeito que eu fiz. Aí, cada um se adapta. Eu vou enrolar o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó. Enrolei, arrematei aqui embaixo. Agora, vamos voltar aqui nessa parte da frente. Bom, aqui na parte da frente, já fizemos uma carreira, tá? Onde você fez aqueles dois pontos baixos e as duas correntinhas, já conta como uma carreira. E agora, nós vamos fazer o quê? Dezenove carreiras de três pontos baixos. Então, eu já fiz aqui uma, viro o trabalho aqui com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos, né? Um. Dois. Opa. Dois aqui, ó. E três dentro daquelas duas correntinhas. Você vai localizar aqui, ó. Por incrível que pareça, lá no vídeo de nove centímetros, eu estava com o dedo furado. Com a agulha, rachou, furou. E nesse também, tô com o dedo do mesmo jeito, ó. Aqui, ó. Machucado, furado. Tanto que a agulha entrando aqui não tá sarando mais. E aí, ó. Você viu? Eu já fiz uma, duas. Viro o trabalho aqui com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixo. Então, são três pontos baixos, tá vendo? Não tem aumento aqui, nada. Só assim. Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer. Quando eu atingir minhas dezenove carreiras, você já pode arrematar. E eu volto pra gente tá fazendo a outra parte do sapatinho. Prontinho, meninas. Ó. Fiz aqui, tá? Deu as dezenove carreiras. Fui lá e arrematei. Aqui, meninas, ó. É aquilo que eu falei. Tá com dúvida, né? Faz aqui, né? O do pezinho de um lado e vem. Pega a sua linha e já faz aqui do dedinho do outro. Pra você não se confundir, tá? Na hora de você ficar confusa aí da explicação, não sei, né? Eu sempre falo que os meus modelinhos, eles têm a cara de ser tão difícil, mas no final, quem quiser, quem tiver força de vontade e não tiver preguiça, faz. Ele só tem uma cara de difícil, mas ele é bem facinho de ser feito. Então, agora, nós vamos fazer essa tirinha aqui, tá? Nós vamos fazer essa tirinha e vamos costurar. Todas as tirinhas que nós fomos fazendo, nós já vamos costurando. Pra não ficar aquela monte de tirinha, aqueles fios arados, tudo pra bagunçar a mente da gente. Então, vamos começar a fazer essa tirinha. É... Você já pode deixar um pedaço aí pra tá costurando, tá? E vamos iniciar aqui, ó, com a laçadinha. E vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. E aí, eu faço mais uma, quarta. E venho na terceira, que tá difícil, não tá dando pra enxergar, é nada aqui, né, Yara? E venho na terceira... É, o celular não ajuda, não, muito. Não sei, tem dia que ele tá bom, que tá uma maravilha. Então, vamos lá. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, venho aqui na última, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixo. Faço um ponto baixo em cima desse aqui, do primeiro, né? Quero aqui no do meio. E um ponto baixo dentro das duas correntinhas. Ó, já fiz aqui, ó. Um ponto baixo, dois. E eu vou fazer aqui dentro das duas correntinhas. Eu trompando tudo na câmera, trompando a agulha. Aí, ó, entrei aqui. Eu tô com medo de entrar aí dentro do buraco do meu dedo. A agulha. Aí, ó, o ponto baixo. Então, aqui, ó, já querendo ou não, eu já tenho duas carreiras, tá? Duas carreiras. Eu vou ver se eu consigo melhorar aqui. Eu vou tentar ligar a luz, que eu não tô com a luz ligada. Aquelas luzes de LED. Eu vou ligar aqui pra ver se vai melhorar. Então, aqui já tô com uma, duas carreiras. E vou continuar fazendo, assim, essas carreiras aqui de ponto baixo. Três, né, ó. Uma. Duas. Três pontos baixos. Eu vou continuar até atingir 26 carreiras. Quando eu tiver com as 26 carreiras, eu vou arrematar e vou deixar também um pedaço de linha pra costurar. Eu vou fazer o meu e volto pra gente tá costurando. Prontinho, ó. Fiz aqui, tá? A tirinha da frente. Agora, nós vamos costurar. É, vamos localizar aqui. Vamos costurar primeiro esse aqui. Tanto faz os lados, tá? Assim, assim. Eu já passei aqui a agulha. Então, vamos localizar esse lado aqui primeiro. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Aqui, essa carreira, aqui está o último aumento. Com a luz, melhorou bastante. Aí, área, eu não sei por que que você não liga essa luz. Eu tô igual muitas meninas aqui, com preguiça. Tem muitas meninas que têm preguiça. E eu vejo isso através dos comentários que elas fazem nos meus vídeos. Então, aqui, ó. Ó, aqui está o aumento. Então, depois do aumento, eu vou contar um, dois pontos altos. E vou introduzir aqui minha agulha, né? Ó, introduzo aqui minha agulha. E vou costurar. Vou costurar o que aqui, ó? Com um, dois, três, tá? Então, eu venho aqui. Eu já enfiei aqui nesse primeiro. Eu venho aqui no segundo. Introduzo a minha agulha. Costuro aqui. E volto aqui no mesmo lugar. Tá? Vem aqui no terceiro. Eu passo, assim, nas duas laçadinhas, tá, meninas? Ó. Vem aqui, depois passo aqui. E vem, volta aqui. E arremato. Tá? Então, aqui, ó. Já costurei o primeiro lado da tira. E aí, eu vou fazer o quê? Vou arrematar aqui. Vou arrematar o meu aqui. E volto pra gente tá costurando o outro lado. Prontinho, meninas, ó. Aqui está o aumento. Já passei aqui, né? Aqui está o aumento. Se vocês verem, a linha tá aqui do outro lado, né? Ficou pra esse lado de cá. E agora, Yara? Como que eu vou localizar? Facinho. Você vai tá aqui, ó. O aumento. Tá vendo? O aumento. Você vai contar um, dois pontos altos. Depois, vai marcar aqui. Não vai introduzir a agulha. Marca aí com a pontinha da unha. E daqui, você vai contar um, dois, três. Aí, você introduz a agulha. Tá? E agora, você vai costurar aqui. Ó. Já passei aqui na primeira. Já venho aqui na segunda. Costuro. E na terceira, costuro. Tá? Aqui, ó. Então, aqui, você pode ir fazendo os dois pezinhos juntos, tá? Faz um, costura. Faz outro, costura. E aqui, eu vou costurar e arrematar. Pronto. Costurei. Tá? Agora, nós vamos fazer o lado. A tirinha. Porque elas são todas... Essa parte é toda feita em tirinha, né? O lado que fica a fivelinha. Tá? Essa tirinha aqui. Praticamente, ela é a tirinha maior da sandalinha. Então, a tirinha ficou aqui. Eu sempre digo o seguinte. Que... A fivelinha, o botão... Deixa eu já falar aqui. Que eu disse que eu esqueço. Todos os meus sapatinhos que tem fivelinha, você pode fazer assim. Não é porque você não tem fivelinha que você não vai fazer o sapatinho. Porque eu ensino como você vai fazer pra pôr a fivelinha, né? Ou pra pôr botão e pôr velcro. Eu ensino tudo isso. Então, aqui eu sempre digo que a fivelinha tem que ficar o lado ao contrário da onde foi feito o lado do dedinho. Aqui está do mesmo lado a fivelinha. Por quê, meninas? Porque aqui essa tirinha, ela dá a volta por trás do calcanhar. E a fivelinha fica aqui. Certo? Então, querendo ou não, ele tá cruzado, tá? Ó, o dedinho pra cá e a fivelinha tá pra lá. Por que que eu coloquei a fivelinha aqui? Porque, meninas, até nos calçados de adulto, o pino tem que ficar, tipo assim, no oposto do... Tem que ficar pra frente da onde fecha. Por quê? Ó, eu já expliquei em algum dos outros vídeos, vou dar uma explicada rapidinho aqui. Quando você coloca e encaixa o sapatinho, isso aqui até... Todos os sapatos. Você coloca aqui o pino, tá vendo? Assim, pra frente. Quando o pé anda ou puxa, o pino, ele trava o fecho, tá vendo? Olha lá, ele trava. Agora, suponhamos que o pino esteja ao contrário, tá? Ao contrário. Vamos suponhar que ele tá pra cá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou tirar pra explicar. Ó, vou ver se eu consigo colocar a tirinha ao contrário. Vamos supor que eu coloquei o pino assim, pra trás. Quando eu fizer isso aqui, que é passar o fechinho, colocar o pino, ó, e passar aqui dentro. Coloquei o... Errado, né? Faz de conta que tá aqui errado. O pino tá pra trás. Quando, até suponho, se o seu sapato você for andar, fazer alguma coisa. Quando puxar, o pino não vai travar. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir pra trás. Ó, ele vai erguer, ó. Ó, puxei, ergueu. Tá? Ele não vai sair necessariamente, mas ele vai puxar e vai erguer. E vai até machucar o pé do bebê ou até a gente mesmo. Então, aqui, ó. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. E vou colocar na posição com o pino pra frente. Porque daí eu vou puxar e vou mostrar que ele não ergue. Ó, agora aqui o pino tá na posição correta. Ó. Tá na posição correta. Vou tá passando aqui. E vou tá colocando aqui dentro. Certinho como se fosse tapando o pé do bebê, ó. E agora eu vou puxar, ó. Olha lá. Ele trava. Ele não ergue. Tá certo? Então, aqui o pino tá no lugar certo, no lado certo. Então, vamos fazer essa tirinha aqui. E depois nós já vamos costurar. Então, vamos lá. Você vai deixar o pedaço de linha aí que é pra costurar. Tá certo? Vou deixar aqui. Vamos iniciar aqui com a laçadinha. Tá? Vamos fazer aqui. Uma, duas, três. Aí eu vou fazer mais uma. Quatro, né? Aí eu vou vir aqui na terceira, ó. Contando de baixo pra cima. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixo. Todas as tirinhas vamos começar assim, praticamente. Tá? Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui ponto baixos. Entro dentro das duas correntinhas. E faço aqui ponto baixo. Viro aqui com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixo. Que vai ficar um, dois, três pontos baixos. Aqui, meninas, ó. Vamos fazer isso aqui repetindo. Até atingir 28 carreiras, tá? Quando atingir as 28 carreiras, presta atenção você. Que vai colocar botão ou velcro. Quando atingir as 28 carreiras, você pode arrematar. Tá? Pode arrematar. E pronto. Deixa só essa linha aqui que vai ser pra costurar. Mas você que vai costurar a fivelinha, já deixa um pedacinho de linha aí que é pra tá costurando a fivelinha já dessa própria linha. Da onde terminar o trabalho. Eu vou fazer o meu e volto pra mostrar. Prontinho, meninas. Ó. Fiz aqui as 28 carreiras. Deixei a linha pra costurar. Na nossa da linha e na fivelinha. Caso você não for, pô, fivelinha, então você arremata aqui e tira esse fio. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos costurar aqui agora já pra não ficar perdido. Vamos já fazendo e costurando, né? Então, aqui, meninas, ó. Passar aqui a linha na agulha. Você vai pegar aqui. Essa aqui é a parte do quê, meninas mesmo? Do fecho. Hum, parece que vocês estão aqui comigo pra tá respondendo. Mas é bom que vocês respondam na cabeça de vocês. A parte do fecho tem que ficar pra que lado? Aqui vai ser onde eu vou pôr o fecho. Então, pra você não ficar na dúvida, faça isso aqui, ó. Faz de conta que é a volta do calcanhar. A volta do calcanhar é onde fica o botão ou a fivelinha. Ah, então não vai ficar pra esse lado, não. Porque o dedinho tá aqui, então não é pra esse lado que ele vai ficar. Ele tem que cruzar. Então, se o dedinho tá aqui, ele vai cruzar, né? Então, ele tem que ficar desse lado aqui o fecho, ó. Então, aqui, ó. Ficou assim, né? Aí, assim, o fecho é aqui, não é desse lado. Então, vamos virar. Agora, o fecho tá certo? Uhum, tá certo. Porque a fivelinha vai ficar aqui e o dedinho tá aqui. Então, ele cruzou. Então, vamos costurar desse lado a parte do fecho. E esse mesmo processo você faz quando tiver fazendo o pé do outro lado. Você vai fazer aqui e vai olhar. Aqui fica o fecho, aqui tá o dedinho. Ah, tá certo. Tá? Se tiver errado, você vira ao contrário. Então, vamos costurar aqui, tá? Então, vamos costurar desse lado aqui que nós vamos costurar pro fecho ficar aqui. Localiza aqui o aumento. Aqui o aumento. E depois desse aumento, você vai contar quatro pontos altos, ó. O aumento. Um, dois, três, quatro. Na quinta, ó. Você vai introduzir a agulha aqui na laçadinha. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Na quinta, introduz a agulha. E você vai fazer o quê? Costurar. Costurar igual a do outro lado, né? Vai contar aqui, ó. Um, da onde você passou a linha. Um, dois, três. Costura, arremata. Que a gente volta pra tá fazendo o outro lado. Prontinho, meninas, ó. Costurei, tá? A parte aqui do... Da onde vai ficar a fivelinha. E agora, vamos fazer aqui o outro lado, aonde encaixa a fivelinha. Desse lado, eu vou tá mostrando pra vocês como é que faz também, se caso você for por botões, tá? Se caso você for por botão, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui... Deixa o pedaço pra costurar, tá ok? Eu já ia esquecendo de falar. Essa aqui que eu vou mostrar é pra quem vai por botão. Ó, então, vamos lá. Laçadinha. Um, dois, três, né? Três correntinhas. Quatro, vem na terceira, volta aqui fazendo ponto baixo. Na última correntinha, ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos. Opa! Tá? Então, vai ficar o que aqui? Deixa eu ajeitar aqui que ele embolou tudo. Vai ficar o que aqui? Três, né? Todas as tirinhas são com três carreiras... Com três carreiras. São com três de ponto baixo. Não sei como que fala isso. Tem hora que eu lembro, tem hora que não. Entro aqui dentro das duas correntinhas e faço ponto baixo, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos. Então, você que vai por o botão, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer aí até atingir 12 carreiras, tá? 12 carreiras de ponto baixo. Então, já fiz uma, duas, três. E aí, vou fazer até seguir 12 carreiras. Eu vou fazer com fivelinha. Então, você também faz aí até dar 12 carreiras, tá? E aguarda. Vou fazer aqui a minha e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó, tô aqui com as 12 carreiras. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer o encaixe pra tá colocando o botão? Você vai fazer aqui. Fiz aqui as 12 carreiras, né? Então, agora aqui você vai fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá certo? Fiz aqui as 10. E agora, vamos fazer o quê? Fiz as 10, marco aqui, faço mais três correntinhas. E viro aqui, fazendo sobre as correntinhas, o ponto alto alongado. O ponto alto alongado, pra mim, passa o botão pérola, o botão de camisa, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer aqui o ponto alto alongado. Ah, Yara, não sei fazer pontos altos alongados. Aqui no meu canal, tem pontos básicos. Pontos básicos, eu mostro como eu faço os pontos básicos para os sapatinhos. E esses pontos básicos não servem só para sapatinhos, servem também para fazer outras peças em crochê. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas reclamam que eu mando assistir outro vídeo. Mas isso é preguiça, porque se você vai lá assistir o outro vídeo, preguiça não minha, né? De quem não quer ir assistir. Porque lá você vai pegar várias outras dicas. E quem vai ter conhecimento mais é vocês. Entendeu? Então, aqui, ó. Fiz os 10 pontos altos alongados. Ficou ao contrário aqui, né? Ficou meio que de cabeça pra baixo. Aqui tá os pontos baixos, aqui tá. Então, nós vamos virar ele assim, ó. E fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Ó, tá? Aí você corta, arremata e pronto. Aqui, se você achar que tá muito, você pode fazer menos. Aí, como que você vai fazer? Vai costurar aqui, do mesmo jeito que eu vou mostrar. Lembrando que se você não quiser deixar o avesso, você tem que prestar atenção nisso aqui na hora de tá costurando. Tá? Na hora de você tá costurando, presta atenção como que você vai fazer pra não ficar o avesso. A linha, deixa eu mostrar aqui, né? A linha ficou pra cá, né? Você vai costurar ele assim, porque a linha tá pro lado de cá. Vai costurar ele assim. E aqui ele não vai ficar o avesso. O que que você vai fazer? Você vai localizar aqui o aumento. Vai contar um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vai marcar. Vai contar depois onde você marcou. Um, dois, três. Introduz a agulha e costura. Agora, vamos lá. Agora, pra você que não vai fazer e vai fazer com velcro, né? Que eu já vi gente fazendo com velcro. Faz ele aqui em ponto baixo, coloca uma tira de velcro aqui, lá no outro lado, pra fechar. Você que vai fazer com velcro ou com a fivelinha, aqui já tá as doze carreiras. Então, agora você vai fazer o que aqui? Mais dez carreiras de ponto baixo. Mais dez carreiras de ponto baixo. E vai arrematar. Tá ok? Vai deixar só essa linha aqui de baixo, que é pra costurar. Então, eu vou fazer aqui minhas dez carreiras. Arrematar e volto pra gente tá costurando o sapatinho. No sapatinho, a tirinha. Prontinho, meninas. Tá aqui a outra tirinha. Tá? Então, eu vou costurar. Aqui está o aumento. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Ó. O aumento. Um, dois, três, quatro. Cinco. Eu vou introduzir aqui a agulha. Tá? Ó. Eu arrematei. E ficou assim. Aqui totalizou um total de vinte e duas carreiras, tá? Eu esqueci de falar. Então, aqui eu vou costurar a minha tirinha. Como eu vou igual ao dos outras. Costurar a minha e volto pra gente continuar. Tá fazendo aquela parte aqui da frente. De cima aqui, tá? Bom, meninas. Pra não ficar esse fio aqui atrapalhando, já vamos costurar a fivelinha, tá? Então, aqui a fivelinha vai costurar assim, né? Pra tá virando aqui. A dica que eu expliquei é pino pra frente. Pino pra frente. Então, aqui eu vou passar aqui, ó. Vou tirar aqui pra nada roubar o foco desse sandáculo. Então, aqui. Passo aqui na primeira casinha do ponto baixo. Eu vou passar aqui a agulha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui já dei uma volta. Uma volta. A segunda eu vou entrar na mesma casinha. Duas. Aí eu venho aqui. Dou mais uma volta. Entra naquela casinha do meio dos três pontos baixos. Não entrei na primeira, agora eu vou entrar na do meio. Tá? Passo o pino. Deixa o pino aqui no meio, gente. O pino aqui no meio. E aí você vai passar agora aqui, ó. Do outro lado do pino. Agulha, ó. Arruma o pino aqui. E pino, tá chato você aqui. E passa a agulha aqui do outro lado do pino. E você vai entrar dentro da casinha do meio também. E vai apertar. Esse é o jeito que eu costuro a fivelinha, tá ok? Então, ó. Aí agora aqui você vai passar de novo. E vai entrar aqui nessa última casinha desse ponto baixo. Um. E vai dar outra volta. Duas. É assim que eu costuro o meu pino. O meu pino. A fivelinha. Aí ela fica assim. E aí você arremata. Vou arrematar o meu e volto. Vamos lá. Vamos fazer as tirinhas aqui. Costurei, né? Ainda não vou passar. Porque eu não terminei ainda. Agora aqui, meninas. Nós vamos localizar aqui. A primeira carreira de ponto baixo, ó. A primeira. Segunda. E aqui a terceira carreira. Então, nós vamos introduzir a agulha. Na onde você fez aqui, ó. Da terceira carreira. Ó. Uma. Duas. Três. Então, vai ser aqui que eu vou introduzir minha agulha. Tá? Pra começar. E vamos começar a coma aqui. Vou passar a laçadinha. Faço duas correntinhas. É assim que eu começo o meu ponto baixo, né? E venho aqui no próximo, ó. Nesse... Nesses vãozinho aqui. Da onde você pega os pontos baixos. Pra você tá fazendo... Dessa... Da carreira aqui, né? Então, já fiz aqui. Venho aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Na outra aqui, ó. Outro ponto baixo. Então, aqui já ficou três. Com a correntinha e com os três pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui. Ponto baixo. Eu vou repetir essa carreira. Até atingir 26. Tá ok? 26 carreiras. Então, aqui já fiz uma. Duas. Aí, vou fazer. Quando tiver com as 26, eu volto. Pronto, meninas. Fiz aqui as 26 carreiras. Agora, eu vou cortar aqui um pedaço de linha. Que é pra costurar, tá? A tirinha do outro lado. Então, aí eu vou... Faço aqui uma correntinha. Faço assim pra arrematar, tá? Então, agora aqui, vou costurar já. Vou deixar esse fio aqui, não. Pra atrapalhar, não. Então, aqui... Até esqueci aqui de cortar onde eu tava já escondendo a linha. Vou cortar também. E vou costurar do outro lado. Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos contar aqui, ó. Uma carreira, duas, três. E vou introduzir aqui a agulha pra tá costurando. Então, aqui pra tá costurando... Ó. Você viu? Eu enfiei a agulha de cima para baixo, né? De cima para baixo. Assim. E aí, eu vou entrar aqui, ó. Vou pegar e vou entrar aqui na primeira laçadinha aqui da... Da casinha. Assim, ó. Ó. Tá vendo? Vai, foco. Sai daí. Me atrapalha não, querido. Então, eu entrei aqui na primeira, aqui onde... E vou puxar. Tá vendo? Aqui. Primeira costura. Entro de novo aonde eu entrei pra costurar, né? Entro aqui, mas eu já vou sair pra pegar aqui na laçadinha do próximo. Da próxima casinha. Daí, eu puxo aqui pra ajeitar a costura. Como já tá aqui, eu vou entrar aqui na... Aqui, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três. Entrei aqui, né? Na quarta. Entro pra costurar. Aí, ó. Entro aqui. E aqui na laçadinha de novo. Tá? Gente, aqui é assim do jeito que eu costuro. Se você achar um jeito melhorzinho aí. Agora, entro de novo aonde eu entrei pra costurar. E já saio lá na próxima. Na próxima, as laçadinhas aqui do ponto baixo, ó. Aí, eu entrei aqui na quarta. E aqui a terceira. Costura. Então, foi três. E aí, eu vou arrematar agora, tá? Já costurei aqui, ó. Então, agora eu vou arrematar e volto pra gente tá fazendo a outra tira. Prontinho. Costurei. A próxima tira. Vamos localizar aqui. Aqui foi aonde eu parei. Tá? Aqui, ó. Da outra tira. Então, eu vou pular depois dela um ponto baixo. Que é uma casinha aqui, né? Ó. Aí, eu venho aqui na próxima casinha. E começo. Vai fazer a tirinha. Então, quer dizer. Eu pulei só uma casinha. Uma carreira de ponto baixo, né? Então, aqui a mesma coisa. Duas correntinhas. Um ponto baixo. E aqui no próximo, outro ponto baixo. Então, ficaram três. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo a mesma coisa da tirinha de baixo. Vou fazendo ponto baixo. Três pontos baixos. E aí, eu vou fazer até atingir 26 carreiras novamente. Vou fazer o meu e volto para a gente estar costurando. Prontinho, ó. Fiz aqui as 26 carreiras. Arrematei. E agora, vamos até costurar. Como vamos costurar aqui? Do mesmo jeito, né? Você terminou aqui. Aqui nessa carreira. Né? Aqui você vai pular uma. Que seria aqui. Que isso aí não vai entrar. E você vai entrar aqui no próximo. Que é aqui da carreira. E vai costurar. Ah, Yara. Eu tô fazendo com o botão. E tô vendo aqui. Parece que não vai ter espaço. Não vai ficar legal. Meninas, vai sim. Se vocês parar. O crochê, querendo ou não. Ele tem uma matematicazinha, né? Vou costurando aqui. Porque você já sabe como que é. E vou falando. Se você tá fazendo com o botão. Você fez 12 carreiras de ponto baixo. Certo? Então, aqui você vai tá costurando. Você vai achar que não vai dar. Que vai ficar feio, né? Mas não vai. Vai dar certinho. Por quê? Vou só passar aqui a última volta. Pra mim poder arrematar depois. Ó. Se você prestar atenção. Aqui vai ser onde você fez pra tá colocando o botão. Aqui será. Aqui já vai estar os pontos altos, né? Nesse pedacinho aqui. Onde você fez com 12 carreiras. Vai dar certinho pra você costurar tranquilamente. Tô tentando ver se arruma aqui. Já tá mostrando. Por quê? Ó. Você deixou 3 carreiras. Costurou 3. Então, 3. Com mais 3, 6. Né? Deixou 1, 6. Já foi pra 7 carreiras. E costurou mais 3. 7. Com 3. Quanto dá? 10, né? E aqui vai ficar uma, duas carreiras de ponto baixo ainda. E aí, depois que vai vir as de pontos altos. Dá certinho. Tá ok? Então, você arremata aí. E vamos voltar pra tá unindo as solinhas. Então, vamos lá, meninas. Nesse modelinho, o pontilhado vai ficar para cima. E as laçadinhas das correntinhas para baixo. Para fazer desse jeito, você tem que começar a puxar a linha, né? Pra iniciar por aonde tá fazendo o sapatinho. Por aqui. Se você quisesse que a laçadinha ficasse pra cima, você iria fazer esse procedimento na sua linha de baixo. Então, como que eu gosto de iniciar? Eu gosto de vir aqui pelo calcanhar, localizar esse aumento aqui e contar um, dois pontos altos e introduzir a agulha de baixo para cima. Tá? E puxar a linha. Puxo a linha aqui. E faço a correntinha. A correntinha não, a laçadinha, tá? Então, essa laçadinha ficou assim. Se você fosse querer aquela laçadinha pra cima, você poderia vir aqui também, localizar, né? Opa, localizar aqui o ponto alto, né? O aumento. Pontar um, dois, puxar a linha. Vou começar por aqui. Quando for um sapatinho assim, eu mostro. Tá? Agora, se você quiser, você tenta aí pra você aprender, né? Tenta fazer e aí você olha como faz pra você memorizar. Porque às vezes eu explicando aqui fica confuso. Então, vamos lá. Já fiz isso aqui pra você tá fazendo o prontilhado ficar pra cima. Então, assim vai ficar a solinha, né? Então, é desse lado aqui que eu tenho que localizar o aumento. E um, dois pontos altos, introduzir a agulha e puxar essa laçadinha pra cá. E agora eu vou fazer o quê? Vou passar a carreira de pontos baixíssimos aqui. Gente, essa carreira aqui não aperta muito, não acocha pro sapatinho não encolher, tá? Tem meninas que utilizam agulha maior. No caso aqui eu tô utilizando a 1.75. A agulha maior depois da 1.75 é 1.25. Ô, perdão, é a número 2. Tá? Ó, e outra dica que eu dou é quando eu vou fazendo aqui, ó, essa carreira de ponto baixíssimo. Às vezes eu dou uma paradinha e dou uma espichadinha assim, ó, de leves, tá? Só pro ponto se ajustar. E aí eu vou passando. Pega duas laçadinhas aqui, as duas laçadinhas aqui do outro lado e passa aqui o ponto baixíssimo. Tá? E eu vou passando a carreira de ponto baixíssimo até chegar mais ou menos aqui desse lado. Porque daí tem um espaço bom pra mim tá colocando aquela palmilha de EVA. Se caso você não quiser, pode passar toda em volta e me aguardar aqui que eu mostro como eu arremato, tá ok? Aqui, meninas, cheguei até onde eu falei. Então, eu vou pegar aqui a palmilhinha de EVA e vou tá colocando aqui dentro, tá? Tá colocando aqui dentro, ajeita. Ajeita ela aqui dentro. E aí você vai continuar aqui passando pro outro baixíssimo com essa solinha aqui dentro. Passa tudo em volta. Quando eu tiver chegando aqui, eu volto pra gente finalizar. Prontinho, meninas, ó. Cheguei aqui. Bom, meninas, se eu for fazer o acabamento igual eu faço no tênis All Star, no Vans, nos outros sapatinhos que a laçadinha fica assim, eu vou deixar de fazer aqui um ponto pontilhado aqui, tá? Porque quando chega aqui, né, que eu vou passar pra fazer o acabamento, eu arremato e puxo. E aí, quando você puxa, acaba que aqui fica sem fazer, né? Nos outros sapatinhos eu não mostro porque esse pontilhado fica pra dentro. Como aqui vai ficar? Mostra o que eu faço. Eu venho aqui, faço aqui também um ponto baixíssimo, né? Pegando as laçadinhas. Normal. Faço aqui o ponto baixíssimo. Aí sim, eu vou cortar, né? E vou puxar. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Meninas, eu sempre fiz assim e nunca tive problemas, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui dentro, ó. Passando assim dentro daquela laçadinha e vou puxar esse fio aqui pra dentro. Ó, vou puxar aqui. Aí, aqui, ó, eu ajeito e puxo, ó. E a laçadinha ficou lá, tá? E aí, eu escondo esse fio aqui pra dentro. Puxo ele aqui pra dentro das solinhas. Ele não solta, tá? Ele não solta. Lá. Aí. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a misturinha, vou umedecer ele e vou moldar, tá ok? Vou moldar aqui e volto pra gente tá fazendo o acabamento. Já tá acabando. Bom, meninas. Bom, ele fica assim, né? Ele só vai dar aquele jeito, posição, quando colarmos aqui. No outro vídeo anterior, eu mostrei como eu fiz pra colar, algumas meninas sentiram dificuldade. Então, aqui eu achei um jeito mais fácil. O que que vocês vão fazer? Né? O meu aqui ainda tá úmido. Tudo bem. Se você quiser já ir colando, fazendo o que tem que fazer com ele úmido, pode ser. Aproveita que ele tá úmido. O que que você vai fazer? Você vai dobrar isso aqui, ó. Conforme no meio, tá vendo? Vai dobrar aqui no meio. Ele ainda tá úmido, então, dá tempo de eu moldar. O que que você vai fazer? Dobrar aqui no meio. Aqui também, ó. Ó. Aqui, aqui deu pra dobrar certinho no meio. Mas aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Tá vendo? E aí, você vai conseguir achar o meio. Ó. Aqui e aqui. É o meio. O que que você vai fazer? Você vai passar a agulha, assim, em uma das laçadinhas desse aqui do meio. Ó. Uma aqui. E a outra. Aqui é a laçadinha do meio. Aqui é o meio da sapatinha. Localiza aí uma laçadinha. E depois, você pode voltar a moldar. Por que que você fez isso, Yara? Pra poder colar isso daqui, tá? É que da outra vez, a gente conta. Contei. Alguns meninos têm dificuldade de contar o ponto baixo. Mas se você quiser contar, como aqui foi 26. E eu conto com aquela costura, fica, no caso, 27. Você vai contar 13 carreiras e marca um no meio. E aqui vai tá 13 carreiras também. Se você contar desde onde você costurou, tá? Onde você costurou, assim. Conta como se fosse uma carreira de ponto baixo. E aí, vai dar 13 aqui, 13 aqui, né? 26. E aqui no meinho, vai ser como se fosse 27, mas é o meio. Tá ok? Então, aí você pode deixar secar. Eu vou deixar secar o meu. E vou voltar pra gente tá terminando o acabamento. Pronto. Pronto, meninas. O meu já tá aqui sequinho, moldado. O que eu vou fazer agora, né? Essa tira aqui do meio, eu vou pegar ela aqui e vou tomar todo cuidado pra ver se ela não tá torcida aqui, tá? Na hora de você pôr, fazer aqui, ó. O meu tá torcido. Eu vou distorcer e vou ver se ele tá certinho. Pronto. Tá certinho aqui. O que você vai fazer? Você vai segurar aqui, né? Essa parte do acabamento é você e o seu sapatinho. Todo cuidado, delicadeza, é você com ele, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou apoiar ele aqui no meu dedo atrás. Eu utilizei pra tá colando aqui, meninas, cola de Tecbond. Se você quiser usar cola de silicone, costurar, o que você quiser fazer, você faz, tá? Eu usei a cola de Tecbond, que é aquela cola tudo e não sai, não sai mais. Se você tiver com medo de colar os dedos, use uma pinça velha aí. Use uma pinça velha pra segurar, ó. Né? Eu tenho essa pinça aqui, eu utilizo ela pra mim ficar fazendo essas partes de acabamento. Vamos pegar a cola Tecbond, você vai procurar passar a cola no comecinho aqui e pode contar aí umas três carreirinhas, tá? Passa a cola Tecbond. Ó, passei nas três carreiras. E agora, o que que eu vou fazer? Com essa agulha aqui, eu vou localizar aqui o meio. Deixa eu só... Ai, pra mim é tudo difícil olhar aqui na tela e colocar. Ó, deixa eu tirar aqui. Vou segurar por aqui, que daí eu fico mais fácil pra ver. Ó, com a agulha do meio aqui, você vai vir aqui, ó, tá vendo? No meio, no meio desse daqui de cima e vai colar. Aí, colou meu dedo no sapatinho, isso assim. E vai colar aqui, ó. Olha lá, tá no meio, tá vendo? No meio, colei lá. Ó. No meio. Colou assim, ó. Tá dando pra ver? Ó lá. Colou. Tá? Então, se você quiser tirar aqui essa marcação, já pode tirar, deixar só essa. Então, agora aqui, vamos colar essa daqui de baixo. Nessa de baixo, você vai pular aqui, ó, uma carreira, tá? Você vai pular aqui, ó, uma carreira daqui, que é o espaçamento que tem lá no cantinho. E vai passar aqui, cola a tec bone em três carreiras debaixo dela, ó. Uma, duas e três. E aí, você vem aqui com a agulha do meio também. No meinho e cola. Ó lá. Tá vendo? Aí, ele vai ficar com o vãozinho que tem que ficar mesmo aqui do sapatinho. Agora, aqui na parte da frente, aqui na parte da frente, tá todo desmatelado que ainda não firmou ela aqui, né? Depois que eu termino, eu ainda dou mais uma moldadazinha. Ó, aqui, a parte do dedinho. Esse vão aqui do dedão, pra deixar esse vão, o que que eu faço? Eu venho aqui e vou contar assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou introduzir a agulha aqui no meio, tá? Ó, dez. Na hora de colar, eu não vou colar esse aqui em cima, assim. Não vou colar assim em cima, não. Eu vou colar ele assim, ó, tipo assim, ó, medindo aqui lateral. Tá vendo? Assim. Se eu colar aqui em cima, ela vai ficar assim, pra lá. Então, eu vou medir aqui na lateral da correntinha, assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou puxar ela aqui pra frente, vou dar uma espichadinha de leves aqui, assim, só pro ponto ficar se ajeitar bonitinha. O que que eu vou fazer? Vou localizar onde eu comecei fazendo aqui a frente, vou contar uma, duas, três. E vou passar cola nesse pedaço aqui, ó. Passar cola aqui, tá? Então, aí, você pode segurar com o dedo aqui mesmo, né? E a vira aqui com a agulha e localizar, ó, ó. Tá vendo? E aí, eu vou colar. Tá lá, ó, localizado, marcado, bonitinho. E vou colar aqui, ó. Tá? E depois, eu vou pegar aqui a minha misturinha, vou dar mais uma umedecida nela, pra ela se afirmar, né? Pra moldar bonitinha agora, já que ela tá toda estruturada aqui, colada, bonitinha, pra ficar do jeito que ela vai ficar pra foto, pra mandar pra cliente. E eu vou ajeitar ela aqui. Tá? Aí. Agora sim. Aqui, geralmente, vai dar uma despencada, porque a fivelinha é pesadinha, né? Se for com botão, ela vai ficar armadinha, assim. Isso aqui, pra ficar o durinho, o sapato assim, gente, eu falo que é muita questão de prática e a pressão do ponto. Quanto mais você pratica, mais você chega na tua perfeição, tá? Então, eu não passo nada, nada, nada no sapatinho pra ele endurecer. Então, aqui ele já ficou pronto, tá? Já está pronto. Tudo que eu fiz nessa, você vai fazer pra esse lado. A única coisa que você tem que prestar atenção é na hora de colocar os dedinhos e o fecho, né? Na hora do acabamento também. Então, vamos lá. Yara. Yara, você chamou as meninas de preguiçosa. Não, gente, não é bem assim, deixa eu explicar. Vocês viram que no começo do vídeo, eu estava com a luz apagada e a visão pro sapatinho estava ruim. Então, eu disse, ah, eu estava com preguiça de acender. Então, vem cá. Se eu faço um negócio pra vocês com preguiça, vocês vão deixar de aprender, vão deixar de ver com qualidade, vão deixar de aprender direito, né? Quem vai sair perdendo são vocês. Então, eu sempre venho aqui, procuro o meu melhor pra estar gravando pra vocês, pra estar ensinando, mostrando como eu faço. Porque se fosse pra fazer um negócio com preguiça, eu nem gravar, eu ia. Nem ensinar pra vocês do jeito que eu faço, eu ia. Então, aí eu digo assim, ah, por que que eu chamei as meninas de preguiçosa? Porque assim, meninas, gravar, vocês sabem que leva tempo, vai isso e aquilo. Eu não só dependo das minhas encomendas, como também tiro um dinheirinho extra do canal e tal. Todo mundo sabe que o YouTube paga. Mas assim, quando eu digo, meninas, assista tal vídeo, vai lá tal vídeo pra você aprender tal vídeo, lá tá a parte. É o seguinte, eu já gravei, eu já assisti provavelmente o vídeo, e aí lá tem umas dicas bacanas. Além de você estar aprendendo como é que você faz, você vai estar escutando as dicas que eu dei naquele vídeo. Porque às vezes eu deixo de dar dicas nesse vídeo, e eu dei lá naquele outro. Mas por que que eu dei dicas lá naquele outro e não nesse? Porque talvez nesse sapatinho, não nesse esse todo, eu tá dando dicas que eu dei lá no outro sapato, né? E outras, se eu for dar dicas, todas as dicas, todos os que eu já falei no canal, os vídeos vai ser de 6, 7 horas, 10 horas de aula. E ali já é bem comprido os meus vídeos, porque eu gosto de mostrar detalhadamente pra não ficar dúvidas, né? Porque eu digo assim, às vezes você tem uma dúvida, e naquele exato momento eu não consigo tirar a sua dúvida. Então no vídeo vai estar provavelmente todas, todo o procedimento do sapatinho. Então quando eu falar, ah meninas, assiste o vídeo tal, vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar e ir lá assistir. Se naquele momento não dá pra assistir, assiste outra hora. Porque lá você vai estar aprendendo como você vai estar fazendo, vai estar recebendo as dicas, vai estar recebendo conhecimento, e o lucro vai ser pra vocês. Muitas meninas que reclamam isso, né, vem aqui e fala, ah, você manda assistir um vídeo, assiste o outro, por que que não ensina tudo logo num vídeo só, e tal, isso, e aquilo, e aquilo outro. Geralmente, depois elas falam assim, sou iniciante, e assim é ruim. Gente, se você é iniciante, é melhor ainda você ficar assistindo outros vídeos. Se você tá iniciando num sapatinho, é assim que você vai aprender, você vai aprender pegando dicas de todos os outros vídeos. Não é só porque você tá fazendo esse sapatinho, você tem que aprender a fazer só esse sapatinho, você vai pegar só essas dicas que tá nesse sapatinho e pronto. Não, pra você que tá iniciando, sim, você tem que deixar de ter preguiça de assistir os outros vídeos, né. Porque daí, você que tá iniciando, quer iniciar nesse ramo de vender, aprender a se fazer sapatinho pra vender, você vai ter que aprender dicas, vai ter que aprender como é que faz. E quanto mais vídeo você assistir, quanto mais dicas você tiver, melhor vai ser pra você. É você que vai lucrar com isso, entendeu? Então, assim, eu não tô chamando você de preguiçosa porque é isso e aquilo, não. É só o jeito de falar, porque quando a gente quer aprender, a gente não tem que ter preguiça de correr atrás. Agora, quando a gente pega, assim, vamos dizer assim, eu não quero aprender, você tá falando, eu queria aprender, mas tá difícil porque você manda assistir outro vídeo. Ah, gente, para com isso, né. Eu acho que, assim, quanto mais vídeos você... Eu penso assim, né, gente, eu comecei assim, eu assisti o vídeo de todo mundo pra mim poder pegar dicas e aprender. Então, não é preguiça, não deixa de assistir, não tenha preguiça de ir lá, correr e assistir. Tira um tempinho e assiste, enquanto você tá fazendo, praticando, vai assistindo, vai escutando as dicas, vai anotando, vai fazendo qualquer coisa. É assim na sala de aula. Cada aula é continuação de outra, você entendeu? Então, eu vou continuar ensinando desse jeito, né. E, inclusive, agora, nesse sapatinho, se você quiser aprender a fazer o que eu vou mostrar agora, você vai ter que correr lá e assistir o outro vídeo, se você não sabe. Agora, se você já sabe, muito bem, faça, porque você com certeza já assistiu, já viu em algum outro sapatinho e nem tem necessidade de ir lá assistir, porque você já aprendeu. Então, agora, aqui, ó, esse é o sapatinho que eu já fiz, que já tava pronto. É, aqui, meninas, eu dou uma dica de como você vai fazer pra quando o bebê encolheu o pezinho, não erguer aqui e ficar tipo um funilzinho, né. Então, toda vez, quando ele puxar, vai tá puxando até aqui embaixo do sapatinho. Então, quando ele puxar, vai erguer todo o sapatinho. Não vai erguer igual aqui, que eu ainda não fiz. Quando encolhe, ele ergue aqui, ó, você vê, ó, o crochê ergueu aqui e aqui embaixo tá retinho. E aqui ergue. Então, aqui, se você quer aprender a dica daqui, você vai ter que clicar aqui no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, assistir e ver as dicas que tem lá e ver como é que eu fiz pra esse sapatinho não erguer mais. Tá certo, meninas? Eu peço desculpa pra quem se sente ofendido, mas, assim, quem se sentiu ofendido é porque realmente aconteceu com ela, né, de não querer ir assistir o outro vídeo. Mas, aí, é só um toque, é uma dica. Eu prefiro ser sincera, falar pra vocês o que eu penso, né. E quem quiser discordar, discorda, porque a vida é isso mesmo. Cada um tem sua opinião. Eu só peço que tenha respeito. Eu respeito vocês quando vão... Eu respeito vocês quando vão lá fazer um trabalho. Eu não fico lá invadindo a página de vocês, perguntando se é modelo que fez através do meu vídeo ou não. Então, eu penso assim, se você quer assistir, quer aprender, você tem que correr atrás. Se eu falei pra você onde tá, vai lá, corre atrás pra fazer, né. Agora, se você quer tudo fácil, me liga, entra em contato que eu faço pra você o sapatinho, cobro o meu valor e te entrego prontinho. E, assim, você não vai precisar assistir vídeo nenhum. Eu vou fazer o sapatinho pra você, mas eu vou cobrar o meu valor. Entendeu? E, aí, você vende pros seus clientes. Brincadeira. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, mas é um toque pra quem vem aqui só reclamar que eu sou chata, que manda assistir outros vídeos. E, aí, meninas, se vocês fizeram esse sapatinho, poste no meu grupo Aprendendo Crochê com a Yarinha Nascimento. Tem aqui na descrição o meu grupo, tá? Vocês postam lá. Yarinha, eu fiz a sandalinha, ó. Ela é tamanho 11cm. Por quê? Do jeito que ela tá aqui, gente, se eu bater uma foto, eu não consigo saber se ela tem 11, 10, 11, 12, 9cm. Porque a aparência está igualzinha a de 9cm, tá? Mudou as coisinhas ali, outra aqui, mas ela tá igualzinha. Se eu bater uma foto, a de 9cm. E, aí, você fazendo postão lá, eu fico mega feliz vendo que eu consegui passar o que eu queria pra vocês. Então, um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.